O site Cadar Esporte aqui na cobertura do treino do Paracatu Futebol Clube na temporada 2019, disputa do Candangão na próxima temporada eu tive aqui o técnico Joel Corneli experiente e competente técnico Joel Corneli fazendo um trabalho de fundamento com os atletas vale assaltar todo o esforço da diretoria do Paracatu que vem trabalhando forte dia e noite para montar um time à altura que a cidade merece dando a melhor estrutura de todos os tempos ao contrário das outras temporadas a gente vê que 90, 95% dos atletas já estão aqui treinando o que é muito importante para o treinador ter todos os atletas rápido para o treinamento e formar o time melhor no campeonato a gente vê as propriedades aqui o Zé Wilson de Paracatu o Carlos Henrique, o Davi Diego Nogueiros, os quatro patas da casa na volta do lateral esquerdo Magal que é uma volta importante do jogador que se destacou no campeonato aqui em 2017 tem aí quase oito atletas da base que vai treinar junto com o profissional isso mostra a valorização dos jogadores da casa da base que fez um bom trabalho campeonato Júnior Candanguinho desse ano os atletas aqui embaixo um forte calor mostrando muita determinação muita vontade de se preparar para a disputa do Candangão 2019 veio um treino muito intenso e o técnico Joel Corneli aqui mostrando o seu trabalho Joel que estava junto com vários treinadores do Brasil com praticamente todos os treinadores do clube brasileiro no curso da CBF isso é muito importante porque além do conhecimento cada vez mais um aprendizado outra novidade boa aqui também para a torcida do Paracatu que as camisas de jogos, de treino, de viagem as camisas já estão à venda já estão disponíveis na loja do patrocinador oficial Toledo Esporte então os torcedores já podem adquirir sua camisa se preparar para apoiar essa equipe e estar com muita vontade um trabalho excelente da diretoria do Paracatu jogador experiente temos aqui um dos destaques atacantes de Tcheli com passagem grandes equipes de futebol brasileiro principalmente no Santos importante também que os torcedores já adquiram porque quanto mais rápida aderir essa camisa como se disse é uma renda a mais para o clube você empresário também que está vendo esse vídeo no site de cada esporte que possa vir ser mais um parceiro do Paracatu Futebol Clube é o noroeste de Minas não só o Paracatu mas o noroeste de Minas futebol do noroeste mineiro sendo representado pelo Paracatu no Campeonato Brasileiro em busca de um título muito importante encerramento o site de cada esporte aqui primeiramente desejar uma boa vinda um bom trabalho e sucesso na frente do Paracatu com o técnico Joel Corneli que já está trabalhando forte aqui primeira semana de treino e como se diz não tem moleza porque afinal o Candangão vem por aí em 2019 Joel apresentação do grupo o grupo já em pleno treinamento qual já é a expectativa do Joel para a temporada 2019? a melhor possível sem dúvida tentou montar um grupo bastante equilibrado em todos os setores ter peças de reposição que pudessem criar competitividade dentro do grupo hoje a gente vê que temos atletas de boa qualidade em todos os setores então isso é importante e estou muito satisfeito com a evolução dos treinamentos começamos no sábado com treinamentos mais específicos já da parte técnica e tática e até agora tem me agradado bastante o envolvimento dos jogadores a participação, a competitividade deles e estamos no caminho e um caminho bom até agora volto a dizer estou muito satisfeito com o rendimento e a performance dos atletas a gente vê aqui a dedicação dos atletas a disciplina como se diz a gente tinha conversado não pode faltar os atletas estão dando tici o máximo isso é muito importante mas Joel você que chega em Paragatu pela primeira vez você até saindo um pouquinho do futebol o que você achou da cidade a recepção como foi? a melhor possível as pessoas muito receptivas dá para sentir o envolvimento da comunidade em relação ao seu time todo mundo tentando ajudar da melhor maneira possível estamos estabelecendo parcerias o clube no caso estabelecendo bastante parcerias dá para ver que a comunidade está imbuída de ajudar o nosso time no nosso projeto do Candangão 2019 e quanto a mim as pessoas também a receptividade e assim dá para ver que as pessoas querem ajudar de alguma forma então estou sendo muito bem tratado estou muito satisfeito e tenho certeza que isso vai repercutir muito no trabalho porque isso faz com que a pessoa se envolva cada vez mais com o projeto e se comprometa mais com ele cada vez mais também é uma coisa desse ano Joel talvez você não saiba mas é a primeira vez que eu inicio uma pré-temporada com praticamente quase 100% dos atletas já presentes isso para um treinador é muito importante não é Joel? sem dúvida isso aí para nós representa bastante porque desde o início a gente passa as informações e todos estão pré-expostos e receptivos a receber essas informações o grupo fica mais homogêneo que não precisa fazer um trabalho diferenciado com o outro atleta então fica melhor sem dúvida fica melhor em termos físicos também em termos táticos técnicos tudo melhora e a evolução é contínua a história de campo entre os atletas e comissão técnico isso é importante nós temos um local entre os atletas que estão ficando de muito boa qualidade eu passei já por vários clubes mas isso é um dos melhores que eu vi em termos de estrutura para o atleta morar alimentação muito boa e com isso as coisas tendem a dar certo é claro que não existe uma receita no futebol mas pelo que a gente tem visto através da nossa organização e do nosso trabalho a possibilidade de êxito aumenta na medida que as condições estão sendo oferecidas a vida é um eterno aprendiz você com toda a experiência a gente viu você participando desse curso tão importante realizado pela CBF como diz quanto mais aprendizado melhor né Joel como foi esse curso tem uma frase que eu gosto que é conhecimento não ocupa espaço então a gente está sempre procurando adquirir cada vez mais e para aí poder colocar colocar em prática no trabalho a convivência foi muito boa os maiores profissionais do Brasil estavam presentes é o mais alto nível da graduação dos treinadores no Brasil dividi uma sala com o Mano Menezes com o Tite com o Dunga com o Roger Machado que bagagem hein Joel foi muito bom a troca de experiência é constante às vezes tu aprende muito mais na troca de ideias que a gente tem durante a aula do que propriamente os professores que estiveram lá então foi excelente realmente excelente e isso mostra também a união dos treinadores no Brasil hoje a direção brasileira dos treinadores está muito atuante estamos cada vez mais organizados e tentando pleitear cada vez mais melhores condições de trabalho para nós esse curso é importante porque não adianta você querer colocar em prática você não conhece a teoria né Joel também mas assim a vivência do ex-jogador é importante a vivência do ex-jogador é importante mas se puder aliar essa vivência de atleta com a questão acadêmica também é importante principalmente na parte da didática saber como organizar um treinamento saber como escalonar os trabalhos então isso é importante tanto a vivência do treinador de dentro de campo do ex-atleta e também da parte acadêmica que precisa também do conhecimento do sentimento do campo de também assimilar essas informações da parte dos ex-atletas sai cada esporte agradeço eu desejo boa sorte para todo o grupo estamos juntos nessa caminhada estamos juntos é importante a participação da nossa imprensa aqui da cidade para que possa estar divulgando e para os torcedores nossos torcedores estarem cada vez mais acompanhando o nosso trabalho e sabedores que a gente vai fazer o máximo realmente para nós termos uma equipe muito competitiva que possa fazer uma grande figura no candangão em 2010 valeu, obrigado valeu